Franca também vai ter aí o tradicional desfile 7 de setembro, 7 e 24, tem algumas orientações inclusive para quem vai para a Avenida Presidente Vargas. Quem vai trazer os detalhes ao vivo é ele, Celso Kinder, já tem todo o trabalho, a ansiedade de quem vai estar desfilando e também do público que vai estar presente, né? É isso mesmo, Samuel Sintra, final de semana que vai, aliás, um feriado no meio da semana que vai trazer toda a festividade no 7 de setembro também aqui na cidade de Franca e a gente traz as informações para toda a nossa audiência aqui no JR23, só corrigindo a nossa legenda aqui que agora sim está no ar. Vamos às informações? O tradicional desfile cívico na Avenida Presidente Vargas, portanto, terá início a partir das 8 horas da manhã com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e também de Franca, o nosso pavilhão nacional. Além da apresentação de 32 entidades, entre corporações como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Tiro de Guerra, Guarda Civil, Instituições e Escolas, Clubes de Serviços. Ah, tem também os motoristas que transitarem pela Avenida Presidente Vargas e vias paralelas do lado direito, no sentido do bairro centro, que deverão ficar atentos, pois o sistema viário na região sofrerá alterações a partir das 5 horas da manhã do dia 7, por conta do desfile cívico. A orientação da Guarda Civil Municipal é para que as pessoas procurem rotas alternativas e evitem passar pelo local. A partir desse horário, até por volta de 10 horas da manhã, tempo previsto para as apresentações, é importante que o motorista fique atento com as mudanças do trânsito na região, Samuel. Pois é, é claro que você que vai acompanhar o desfile, fique aí bem atento às orientações e também aos cuidados, né, calor, leva sua garrafinha de água, para você também acompanhar esse importante evento na próxima quarta-feira.